Pessoal, tudo bem com vocês? A Philips está com uma Smart TV de 50 polegadas, muito show, lembrando que ela é 4K, eu vou deixar o link de referência dela aí na descrição, ela está em promoção no momento, é uma das TVs de 50 polegadas 4K mais baratas do Brasil, e ela tem muita coisa boa em sua configuração, quem quiser dá uma conferida aí nos links da descrição, os preços mais baratinhos que eu consegui encontrar para esse modelo. E o legal galera, aqui ela vem 4K, HDR10+, você tem Dolby Vision, Dolby Atmos, ela tem Bluetooth, então se você quiser se conectar ao seu smartphone nela, dá para fazer, se você também quiser utilizar essa Smart TV na Wi-Fi também dá, então é uma Smart TV que você consegue utilizar ela sem fio, conectada na Wi-Fi, você que gosta de assistir Netflix, você que gosta de assistir Globoplay, Amazon Prime Video, YouTube, cara, dá para ver muita coisa, é um sistema super atual, o legal é que a Philips também, ela está inovando bastante na linha, está fazendo propaganda com o Gustavo Lima, por exemplo, que é um cantor sertanejo, porque essa Smart TV, ela tem essa pegada de ser uma tela grande, você ter bordas super fininhas, então para quem vai assistir show, para quem vai assistir bastante evento através da Smart TV, acaba sendo muito legal, ela tem 3 entradas HDMI, isso é muito positivo, porque se você tiver TV a cabo, se você tiver um videogame, um console, PS5, PS3, PS4, Xbox, você deixa conectado em uma HDMI, se você tiver um notebook, você pode conectar na outra porta, então são 3 portas HDMI, para você não precisar ficar colocando e tirando o cabo de trás da Smart TV, então acaba sendo uma opção muito boa, para quem está querendo um custo-benefício e uma Smart TV super fininha, bem moderna, extremamente bonita, com bordas ultra finas, essa acaba sendo uma opção assim, simplesmente sensacional, não é à toa que ela está fazendo tanto sucesso, né galera, está recebendo tanto feedback positivo, e a Philips, ela é especialista em Smart TVs, né, isso acaba sendo super, super bacana, o HDR 10 Plus, ele serve para você poder ter mais definição, entre pontos mais claros e pontos mais escuros da imagem, então para quem gosta de assistir muito filme de ação, onde você tem cenas escuras, o HDR acaba sendo sensacional, lembrando que é um modelo 4K, né, então já é tecnologia nova aí, para você que quer, uma Smart TV super atual, custo-benefício, galera, essa é uma das melhores que tem no mercado, né, deixa seu like, aproveita para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho, e compartilha também esse vídeo aqui nas redes sociais, o link para conferir esse modelo está aí na descrição, dá uma conferida, ela está super em promoção no momento, né, só dá uma conferida aí, deixa teu like, se você já tiver esse modelo, aproveita para comentar aqui nos comentários a sua opinião sobre ela, os pontos positivos, pontos negativos, aquilo que você gostou, aquilo que você não gostou, isso vai ser muito legal e vocês também ajudam outras pessoas que acessam aqui o canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal, tchau, tchau.